Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Cacá, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês da Palavra de Deus. E o versículo de hoje está em Mateus 19, 26 e diz assim. Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Depois de uma conversa desafiadora para o jovem rico, Jesus afirma que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Com isso surge uma dúvida aos discípulos, que perguntam a Jesus. Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus responde dessa forma, que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Lá em Mateus 22, 37, Jesus nos ensina a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Muitas vezes, o lugar que deve ser de Deus no nosso coração, ele é ocupado por alguma outra coisa, situação ou até pessoas. Sendo assim, já não mais amamos a Deus de todo o nosso coração. E isso vai refletir no nosso modo de viver. Vejo muitas pessoas dizendo, Ah, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Ah, ou tal pessoa só faz o que é errado, nunca vai mudar. Se você hoje não está feliz com as suas decisões, o seu modo de pensar ou com quem você é, nessas palavras, Jesus, ele nos convida a viver o impossível. Uma profunda transformação para sermos e vivermos a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas. E para que Deus venha a ocupar o lugar dele, que é só dele em nossos corações, não há nada nem ninguém que possa substituir o lugar de Deus no coração humano. Regras e leis têm o poder de mudar nosso comportamento, mas é uma mudança de fora para dentro. Muitas vezes por medo das consequências. Mas existe um poder transformador, que é o agir do Espírito Santo de Deus em nós. Não uma simples mudança externa, mas sim uma mudança interna. Não mais através do medo de punição, mas através do amor. Já não faço mais o que faço por conta de regras e leis, mas faço o que faço porque eu amo Deus. Uma mudança no meu ser, que reflete nos meus pensamentos, nos meus atos, pois já não sou mais motivado pelo pecado, mas sim pela vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Amém.